Se tudo fosse bem mais fácil, não seria assim Sem valor no gran final, sem valor no fim Sem valor no recital, que eu falo por mim Frases de amor, agotas de rancor e o marroquim Ainda gosto de um drink, pensar na vida Ainda gosto de um fininho, com a minha querida Ainda tenho meus amigos, que não vejo o tempo Mas se precisar, tô ligado, todo momento Vamos vendo Fico bem quem é quem, falo como pai Irmão mais velho te direcionando pra onde vai Se você cai, levanta a vida, é mesmo assim Aprendemos com os erros, balas, estupim Enfim, caí na lona mas me levantei Se você está errado E despertar, dá pra o questionamento Acho que esse é o caminho certo Preciso recomeçar, meu parceiro Tente novamente Pode não parecer Mas a vida é bem mais simples Vamos passar a frente Tente novamente Tente novamente Tente novamente O que é isso?